Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte, hoje sexta-feira, 5 de novembro, Deus abençoa você e sua família. Sexta-feira nos remete à contemplação da entrega de Cristo por nós, no madeiro da cruz, do calvário, na sua entrega total pelo mundo, pela salvação da humanidade. O maior gesto de amor, gesto ágape, realizado na história do mundo, a entrega de Cristo. Entenda, prezado ouvinte, que ali, naquele sofrimento dantesco e profundo, toda a humanidade estava presente nos sentimentos poderosos de Jesus. Você que ainda não tinha nascido, eu, aqueles que nasceram e morreram antes de Cristo, os que ainda vão vir de hora em diante, todos foram alcançados pela graça salvífica de Cristo. O amor de Deus por nós é tão grande e nós somos tão obtusos, pequenos, medíocres, soberbos, orgulhosos, que a gente não acolhe esse amor de Deus. A gente prefere seguir os ditames de uma carne fraca e medonha, que não nos leva longe. Os prazeres mundanos, as realidades passageiras deste mundo são tão pequenas, tão insípidas, tão insignificantes. E o pecador procura beber nesta fonte suja e passageira dos sentidos, pensando que ali ele encontra o sentido para a sua vida. É um ledo engano. Nas coisas passageiras da vida, não podemos encontrar a luz e muito menos a verdade. Veja as dificuldades que nós percebemos nas famílias. Famílias se destruindo, casais se separando, divorciando, filhos que choram, o pai que deixa a casa ou a mãe. Tanta coisa. Qual é a causa de tudo isso? A soberba, o orgulho, falta de fé, falta de humildade, gente que não pensa na morte, que não pensa em construir seu patrimônio espiritual e prefere ir atrás daquilo que dá lucro aos seus sentidos. Que tristeza. Esses sentidos chegarão ao momento que não vão funcionar mais. Inclusive os sentidos da sexualidade, da comida, dos prazeres, tudo isso vai passar. Veja quanto descalabro na educação dos nossos filhos. As crianças que não têm tempo dos seus pais, que não são amadas, que não são protegidas. Pais e mães que desprotegem seus filhos, dando-lhes acesso à internet, dando-lhes acesso à internet, a celular, sem uma regulamentação, sem um acompanhamento. é que vai entrando todas as haste-mães do mundo. todas essas garras satânicas do demônio vai entrando dentro das famílias e destruindo a inocência e a pureza das nossas crianças. E depois nós não damos conta mais de cuidar. É preciso, querido pai, querida mãe, vigiar. Outro dia eu lia no Facebook uma declaração de gratidão de um esposo à sua amada esposa, porque ela deixou um emprego de grande significado para ficar cuidando dos seus três filhos depois do quarto filho que veio. E o esposo agradecia a ela por esta decisão, por esta complacência para com os filhos. Ele teve que aumentar sua carga horária, seus trabalhos para trazer o sustento adequado para os seus filhos. Mas ele tinha aquela segurança. Enquanto eu trabalho, enquanto eu me santifico fazendo esse trabalho, ganhando o pão de cada dia para os meus filhos, eu tenho em casa uma esposa admirável, mestra, mãe, que cuida dos filhos, que ensina os filhos, que acompanha o desenvolvimento dos seus filhos. Hoje é ele que agradece, mas no futuro serão os filhos que vão agradecer a essa mãe que morreu da sua profissão, abandonou a sua profissão para assumir a maternidade completa dos filhos. Isso é virtude. Nem todo mundo consegue enxergar virtudes nesses despojamentos em tempos tão medonhos que pregam a vaidade, a prepotência, um estilo de vida desconectados desse cuidado para com os filhos. A missão de uma mãe que gera os filhos para Deus e cuida deles não tem nada nesse mundo que paga. Nada. Porque esses filhos vão crescer numa responsabilidade muito grande. Eles podem até achar que o pai é melhor do que a mãe porque o pai está sempre fora de casa no trabalho e a mãe ali cuidando, admoestando, regulando os comportamentos e dando a disciplina. Mas aí está o verdadeiro sentido de você cuidar, educar, formar, forjar o caráter dos seus filhos para que eles ajudem não somente a família, mas a própria sociedade. A nossa sociedade perrengue, doente, precisa de homens e mulheres integrados, profundamente formados para poder transformar essa massa tão estranha que é a nossa sociedade hoje marcada por tantos comportamentos adversos. É a falta da família. Pode estudar. Nos últimos 70 anos, a família vem sendo desconstruída pela revolução cultural grams-chiminiana marxista. E o resultado está aí. Uma sociedade frágil, filhos fragilizados, homens e mulheres fragilizados. E a gente precisa retomar isso. E aqui entra a importância da graça de Deus e do amor de Deus por nós. Abra seu coração. Ainda é tempo para que você possa fazer da sua família um lugar de grande responsabilidade, amor, fé e esperança. A antífona de aclamação ao Evangelho da Santa Missa de hoje é de 1 João 2,5. Olha que palavra bonita. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Este amor de Deus que é eterno, que nós já somos chamados neste mundo a vivenciá-lo em sinais pequenos, mas que revelam a grandeza deste amor. Este amor divino só pode acontecer no seu coração se você for um servo ouvinte da palavra. A palavra de Deus é um pilar fundamental na vida dos cristãos, na vida da igreja, como também o pilar do pão, o pilar da caridade, o pilar do ensino, da catequese. Como são importantes estes pilares. E eu quero te advertir, prezado ouvinte, da importância do pilar da palavra. A Sagrada Escritura deve falar forte no nosso coração. Ela deve ser este facho, esta luz, que realmente enche a nossa vida de grande e santa alegria. Não deixe passar em vão os apelos, as moções que a Sagrada Escritura coloca no nosso coração para você dirigir bem sua família, sua vida pessoal, seu trabalho, seu convívio social. Nada é capaz de suplantar a alegria que vem da fé. E a Sagrada Escritura é este eixo, este pilar fundamental para incutir dentro de nós a nossa vocação verdadeira à eternidade e assim deixar transbordar dentro de nós esse amor que só Deus tem, só Ele possui. E Deus quer que o seu coração seja um coração amoroso dentro da sua família, dentro da sua paróquia, da sua comunidade, na sua pastoral, no seu grupo. Como é bom viver isso? Perdoando, aceitando as provações, aceitando os questionamentos que aquela pessoa injusta às vezes joga sobre nós. Aceite, tenha paciência. Com paciência a gente alcança tudo. Que o bom Deus renove a sua fé através da penitência, do jejum, do sacrifício que é próprio deste dia de sexta-feira. Que a misericórdia de Deus te alcance sempre. Amém. Pai Santo, Eterno Deus, que nos socorre, que nos acolhe, que nos fortalece. Pai, eu te entrego o ouvinte que neste momento ora comigo. Onde ele estiver, através deste programa, através desta emissora, que nós agradecemos o espaço oferecido a este nosso programa, quero pedir uma bênção muito especial para a sua família, para a sua casa, para você que está no caminho, num beco sem saída de indecisões, de tantas exigências que entraram na sua vida. Você que não está bem no seu matrimônio, está sentindo um vazio no seu casamento. Acolhe nesta manhã a força que a palavra de Deus quer dar ao seu coração. Eu te aconselho a rezar hoje, a recitar o Salmo 22 ou 23, conforme a Bíblia, o Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aceite que as mãos bondosas de Jesus, o bom pastor, sejam estendidas sobre você, sobre as dificuldades que a sua vida está vivendo. e na força da fé, na unção que o Espírito de Deus colocará no seu coração, você encontrará essa graça. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela cura deste ouvinte, pela libertação desta pessoa que me escuta neste momento, que estava com pensamentos ruins no coração e que está se entregando agora a Jesus, o bom pastor de nossas aulas. Deus te abençoe, te renove, tira do seu coração essas cinzas, essa tristeza que está na sua alma, essa depressão, essas angústias e te cumule com os bens da salvação e da paz. Assim seja. Amém. O bom Deus esteja atrás de ti para te conduzir, a tua frente para te guiar, sobre ti para te santificar e curar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha prezado ouvinte, uma sexta-feira na luz e até amanhã, se Deus quiser.